Empresas crescem em velocidade exponencial. Exato. Pessoas não crescem em velocidade exponencial. As pessoas têm o seu ritmo de crescimento. Hoje, uma a cada seis pessoas contratadas pensam em pedir demissão ou pedem demissão nos primeiros 90 dias. Um a cada seis. Isso, para mim, é o que mais mata as organizações. Custo de transação. O que é custo de transação? Como funcionam as empresas? Quando alguém que você gosta ou confia te pede alguma coisa, você vai lá e faz sem pensar duas vezes. Quando alguém que você não gosta ou não confia te pede alguma coisa, normalmente o que acontece nas organizações? Você usa as regras e a burocracia para explicar por que você não vai fazer ou por que você vai demorar para fazer. Isso é o que mais mata as organizações. Fala, galera. Eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui, você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do arroba G4 Podcast para me falar o que você está achando sobre esse projeto. Fala, galera. Começamos aqui mais um Papo de Gestão. Hoje com um convidado, como sempre, super especial, Ricardo Basaglia. Olha o currículo do cara, viu? Ele é CEO da Michael Page Brasil, a maior empresa de recrutamento da América Latina. O cara é mestre pela Fundação Getúlio Vargas com extensão em Yale. Chique. Extensão em inglês. Especialista em liderança, gestão de pessoas, relações interpessoais e gestão de carreira. Além de ser autor do livro Lugar de Potência, que são os aprendizados das mais de 10 mil entrevistas que ele fez ao longo da sua carreira. E, claro, não podia deixar de falar, mentor do G4 Educação. Prazer estar com você, Rick. Fala, TG. Que honra estar aqui com você e fechando com chave de ouro essa apresentação aí. É muito legal aqui essa parceria que a gente tem desenvolvido. Essa imersão que o Rick faz, gente, é uma imersão de gestão de pessoas que tem ele, tem o Vabo, tem o Bernardinho. Então, imagina você aprender ali gestão de pessoas, liderança, com o Bernardinho, né? Um dos maiores líderes que já passaram por esse país, com o Rick Bazaglia, que já entrevistou mais de 10 mil pessoas, com o Vabo, que é um cara com um currículo extenso, um empreendedor serial, com história de exits. Então, o G4 preza por isso, né? Coloca pessoas que, de fato, fazem pra ensinar. Nada contra acadêmicos. A gente acha que a academia tem um papel importantíssimo da geração de conhecimento, da produção de material científico, mas nos programas de formação executivos, a gente acredita que precisa de um pouco mais de praticidade. E é por isso que a gente coloca caras como o Rick Bazaglia, como o Vabo, ou como o Bernardinho, pra ensinar pra vocês gestão de pessoas na prática. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, Baglia. E eu já queria começar com uma pergunta aqui, que é algo que me acomete, assim, pra te ser sincero, né? A gente tem um roteirinho aqui, eu optei por não seguir roteiro. É um bate-papo mesmo, de amigo pra amigo, de gestor pra gestor. Então, é uma mentoria que eu quero que você me dê aqui e eu quero que vocês tenham a oportunidade de fazer uso dessa mentoria também. Baza, a companhia vai amadurecendo na medida que se passa o tempo e vai crescendo, certo? Com isso, algumas pessoas ficam pra trás, outras acompanham. Agora, existe uma heurística pra eu determinar quando a liderança precisa ser trocada ou não? Poxa, o que eu acredito aqui, o papel do líder, acho que o primeiro é como ele organiza o time. Muitas vezes a gente fica muito preso à hierarquia, estruturas organizacionais que foram desenhadas na década de 30, de 40. Aqui tá o financeiro, aqui tá a área de vendas. Então, esse é meu CFO, esse é meu diretor de vendas. E, na verdade, tem um passo antes, que é o que a empresa tá disposta a produzir, o que a empresa quer entregar pro mercado. E, a partir daí, como que você organiza as pessoas pra que elas possam ter uma entrega adequada? Uma empresa nada mais é do que como você organiza as pessoas e dá papel pra cada uma. Isso, inclusive, é o que eu vejo que mata a maior parte das startups. Porque quando você tem uma equipe pequena, talvez de 15 pessoas, 20 pessoas, se essa turma se dá bem, tem sinergia, só por colaboração a coisa anda. É verdade. A partir do momento que essa equipe cresce, que você precisa desenhar papéis, responsabilidades, processos, se você não faz da forma adequada, você começa a criar burocracia, você perde eficiência, você mata a relação entre as pessoas e, a partir daí, muitas vezes, você tá perdendo alguém talentoso, mas é que a sua estrutura organizacional não está eficiente. Dito isso, qual que é o ponto que a gente tem que ter em mente? Estrutura organizacional tá eficiente? O que é eficiência? É você saber dizer pra pessoa, clarificação, qual é o papel e responsabilidade dela, que habilidades ela precisa ter e, a partir daí, você conseguir sair também só do feeling se aquela pessoa tá entregando ou não tá entregando. Você conseguir medir de forma adequada até pra que você possa ajudá-la, pra que ela possa se desenvolver eventualmente, porque a gente, eu costumo dizer que a melhor oportunidade é quando você dá a cadeira um pouco maior do que a pessoa tá preparada. E, a partir dali, você, como gestor, acompanhar também. Mas e nome de cargo? Porque, por exemplo, né? Então, eu começo ali a minha startup e aí eu peguei o cara que é bom de finanças e falo, você é meu CFO, né? E aí ele era bom o suficiente ali pro início da startup. Aí fizemos a nossa primeira rodada de captação institucional, pegamos o Series A, tô migrando ali pro Series B, eu já tenho uma necessidade de conhecimento jurídico, de M&A, que se esse cara não passou por um IB, se ele não, puta, participou de deals anteriormente, dificilmente ele consegue segurar aquela cadeira. A cadeira ficou grande pra ele. Só que é uma pessoa que eu não gostaria de perder. No entanto, hoje eu estou capitalizado e posso trazer ali um CFO de verdade que consegue contemplar todos esses conhecimentos que eu preciso pra aquela cadeira naquele momento, né? Só que se eu tiro esse nome de CFO dessa pessoa, bate no ego dela, né? Então, o que eu posso fazer num momento como esse? É, acho que primeiro que tua leitura tá adequadíssima, porque, infelizmente, empresas crescem em velocidade exponencial. Exato. Pessoas não crescem em velocidade exponencial. As pessoas têm o seu ritmo de crescimento. E a partir daí, eu acho que é sempre importante no D0 da tua startup você dizer que toda estrutura organizacional ela vai ser estruturada, ela vai ser mudada de uma maneira que fique eficiente pra que a empresa possa crescer de forma mais rápida. E dependendo do estágio que está a tua companhia, você vai precisar trazer gente de fora, porque de dentro você não formou conhecimento que vai ser necessário. Quanto antes você começa alinhar esse speech, que você começa a alinhar essa expectativa, mais fácil vai ser você ter uma conversa difícil, porque vaidade é um tema importantíssimo, expectativa tá diretamente ligado à vaidade nesse aspecto, e o ponto importante também é que quando você traz alguém acima de alguém que está com você, você deixa muito claro, ó, estou trazendo alguém porque essa pessoa, ela tem conhecimento, muitas vezes, puxa, ele já abriu capital na bolsa de Nova York, puxa, ele tem habilidade de fazer uma captação agora série B ou série C, ele tem a habilidade agora de formar determinado projeto. Perfeito. E quando essa pessoa chega, o pessoal de baixo naturalmente vai ter essa expectativa, e a partir daí também fica claro a oportunidade que essa pessoa tem de se desenvolver com alguém mais senior que está chegando. Perfeito. Você não deixa o ego dominar a discussão, né? Eu já passei por isso em alguns momentos na minha vida, né? De trazer gente mais senior, mas conversar com aquela pessoa e falar, olha, você até agora você estava nesse papel, só que nesse papel a gente acha que não tem lugar para você na companhia. Tem lugar para você nesse outro papel aqui trabalhando com essa outra pessoa. Agora, olha que oportunidade que você tem de trabalhar com essa outra pessoa e crescer para em um determinado momento, seja aqui ou seja em outro lugar, você exercer esse papel. Então, quando a pessoa não deixa o ego dominar, isso funciona. O problema é que não é todo mundo que tem esse controle. E é importante também você muitas vezes numa discussão como essa, se você sentir que não está encaixando, tenta trazer exemplos de outras companhias para que a pessoa entenda que não é só com ela, não é uma sacanagem, fala assim, olha, é o mercado da forma como ele se organiza. Inclusive, isso não vale só para o executivo, vale muitas vezes para o founder, que como o CEO não está entregando o que precisa e ou ele vai ser movido para outra posição ou vai para o conselho ou deixa espaço para quem pode fazer o que a empresa precisa. Com certeza, cara. Isso é uma coisa que eu sempre tive muito claro para mim, com os meus sócios. olha, a gente é acionista da companhia, não é porque eu comprei a ação da Petrobras que eu vou entrar lá e vou trabalhar. Uma coisa é ser acionista, a outra é ser executivo. O papel de executivo cabe àquele que de fato tem condições de entregar o melhor para a companhia. Enquanto for eu o melhor presidente para o G4, eu vou ser o presidente. Se amanhã ou depois eu achar que, e os meus sócios acharem que eu não estou fazendo um bom trabalho, com todo o prazer do mundo, eu vou ficar uma semana no meu Ceará fazendo kite e deixar outra pessoa trabalhar por mim. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu já tive, tá? Eu já tive muito problema de ego com isso, com o nome de cargo, eu quero ser o CEO, quando eu era mais jovem. Comecei muito novo nessa história, né? Então você imagina, quando eu fundei esse táxi eu tinha 23 anos. Então eu queria muito ter o nome, né? Ser CEO. Hoje em dia, para te ser sincero, eu adoraria ter alguém para fazer o meu trabalho, cara. Para eu não ter que ter essa cadeira aqui, porque é uma cadeira que pesa, a gente está falando aqui de uma empresa de 350 pessoas, é uma empresa que cresce para caramba, empresa que fatura centenas de milhões de reais. Então é uma cadeira pesada e que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para mim e que eu não posso, eu tenho que abdicar. Mas eu vejo que muitas pessoas, e aí não só tirando o assunto startup, se levando para empresas em geral, né? Muitos dos nossos alunos, das dezenas de milhares de alunos que já passaram pelos nossos programas de formação, o dono, o avô, o pai, o fundador da companhia, ele não larga o osso básico. E aí a nova geração que vem mais preparada, ela vem mais preparada, cheia de ideias, ela quer fazer uma série de coisas na companhia, mas o dono não permite. E eu entendo a cabeça do dono, porque eu me coloco no lugar dele. Imagina se, sei lá, daqui a 30 anos, eu estou aqui no G4, aí os meus filhos vêm aqui e falam, pai, o que você está fazendo? Está tudo errado. Eu falo assim, peraí, querido, como é que está tudo errado? Olha onde que a gente chegou, né? Quem que pagou a tua vida até aqui? Fui eu, então calma aí, né? Senta na cadeirinha aí, espera, eu entendo a visão dessas pessoas. Agora também eu entendo a visão da nova geração, quando você olha de fora, a nossa oportunidade que a gente tem no G4, você sabe disso, é olhar para a floresta do helicóptero, né? Então a gente vê os focos de incêndio, a gente vê o que está acontecendo ali. Então eu vejo essa dualidade acontecendo ali, esse embate de gerações e é gostoso porque eu vejo que geralmente vai a primeira geração com a segunda geração, né? Ou vai a geração anterior com a geração nova e eles fazem uma troca ali do tipo, olha, estamos alinhados, não estamos, olha aquilo que eu te falava, é oportunidade que essas pessoas têm para repensar o negócio dele. Mas muitas vezes o fundador, por ego, não quer perder a cadeira, né? Você acha que nesse momento, assim, talvez o mais salutar para a companhia seria colocar esse fundador, colocar essa geração anterior numa cadeira de presidência do conselho? Como que você acha que faz essa transição sem que haja uma briga na família, né? Porque é o que acaba acontecendo muitas vezes. Puxa, TG, acho que o primeiro ponto dava ali é para a gente fazer uns cinco episódios só para falar de transição do founder. E isso para mim é um desafio, não é só a gente falar da segunda geração chegando. Isso também é a hora que a minha experiência contratando CEOs de mercado para substituir o founder, o índice de mortalidade, mais de 70%, não chega no primeiro ano. Olha só. A partir do segundo CEO de mercado, aí dá certo. Chega pelo menos em cinco anos a maioria. A arrebentação primeiro, então. O primeiro, porque ele vai quebrar muitas pedras, ele vai preparar o caminho para o segundo. Então, esse para mim é um elemento que é importante dizer que não é só da segunda geração. Executivo de mercado também tem o desafio. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu estou contigo também quando você fala da preocupação, porque infelizmente a hora que a gente olha a estatística de empresas que conseguiram fazer a transição para a segunda geração e continuar no caminho de crescimento, a estatística é baixa das empresas que deram certo. Acho que esse é o primeiro elemento. E tem um outro segundo ponto que infelizmente a gente sabe que é uma realidade. A gente sabe que quanto maior a proximidade que a gente tem com alguém, menos protocolo a gente tem na forma de conversar. Você pode ver que normalmente com quem que uma mulher normalmente tem menos protocolo para falar? Com o pai. Exato. O homem normalmente com a mãe. Depois vem para irmãos. Então, pai, mãe de maneira geral, esposa, marido, você perde o protocolo. Eu brinco assim, você quer manter o teu casamento bem? Fecha a porta na hora que você vai ao banheiro, né? Mantém alguns protocolos. E aí normalmente uma conversa como essa que é uma conversa muito difícil, inclusive com o executivo de mercado, você imagina com duas pessoas que não tem tanto protocolo na fala. E aí efetivamente você começa a entrar em questões familiares, emocionais, é o almoço de domingo que entra a discussão. E aí você sai do olho na bola e começa a trazer outros elementos. Depois é importante dizer que a maior parte das pessoas esquece que tem uma estatística que eu acho ela muito interessante, que a probabilidade de um atleta que ganhou ouro olímpico, ter um filho que vai ganhar ouro olímpico também naquela modalidade, é quase a mesma de um CEO formar um filho que vai ter as mesmas habilidades. Então assim, existe uma estatística aqui muito clara por alguns motivos. Primeiro, que também a empresa não precisa de um CEO com o mesmo perfil. Claro. A empresa está mudando. A partir daí também, poxa, será que essa pessoa quer ou é uma pressão da família também muitas vezes que vai empurrando aquela pessoa para aquela posição e aí você cria um problema maior. agora as empresas de sucesso certamente começam a preparar a segunda geração ou a terceira geração, ou seja, a geração que a gente está falando de assumir a gestão da empresa muito antes. Desde preparar, poxa, conversa de entender a empresa, rodar pela empresa, preparar em habilidades e a partir daí ter critérios objetivos também muitas vezes como você escolhe o sucessor quando você tem mais de uma opção também para não criar um problema como você falou. Quantas histórias a gente conhece de famílias que foram dilaceradas porque infelizmente trouxe a briga que existia ali do mundo corporativo para dentro das famílias. Perfeito. Eu fiquei muito curioso com o primeiro ponto que você falou que 70% é a estatística que você me disse 70% das companhias que trocam o founder por um CEO de mercado não passam do primeiro ano, é isso? É. Se você quiser trazer uma estatística isso inclusive foi minha dissertação de mestrado hoje aproximadamente dois terços de todos os CEOs contratados no mundo não vão bater 18 meses ou eles serão demitidos ou aposentados estou fazendo aqui as aspas aqui no aposentados isso é um ponto que eu sempre coloco muito inclusive na nossa imersão que metade do desafio é você contratar a pessoa certa a outra metade é fazer o onboarding de forma adequada que é a integração como é que você explica o que é a cultura da empresa clarifica a posição cria as conexões isso a maior parte das vezes é muito negligenciado pelas empresas e aí você solta a pessoa não ela é senior ela é senior ela vai se virar não vai se virar inclusive tem um ponto interessante quando a gente fala de integração de onboarding na minha dissertação de mestrado eu fiz uma pesquisa bastante abrangente com pessoas que estavam entrando no primeiro ano na empresa e eu não consegui notar de diferenças de adaptação seja de um analista sênior para um diretor se level quando a gente olha muita gente fala assim ah não mas a pessoa é senior de mercado ela já tem mais cancha para fazer isso não o cuidado tem que ser o mesmo concordamos na minha imersão eu também abordo isso falo exatamente o que você fala fico feliz que você esteja falando isso quer dizer que eu estou certo você entende muito mais do que eu do assunto eu vi por observação ao longo da vida contratando milhares de pessoas em mais de quatro continentes que eu tive a oportunidade de contratar eu vi que é um padrão a pessoa quando ela entra na empresa para mim é a mesma coisa quando um moleque mudou de escola é a mesma coisa porque é o seguinte se a pessoa é um pouco mais desinibida ela se vira um pouco mais se ela é menos desinibida se ela é um pouco mais retraída ela não se vira tão bem e aí eu coloco uma comparação quando eu estou falando sobre isso que é o novo funcionário que entrou na companhia ele é como se fosse um paciente ali em observação entendeu ele está em observação ele não está bem alguém tem que observá-lo alguém tem que estar perto dele eu sugiro inclusive que use a figura do buddy um padrinho então ter alguém apadrinhando aquelas pessoas ali para que é presente para as pessoas chaves para que fale sobre a cultura da companhia além do evento de onboarding ter alguém ali acompanhando por três meses que é o período de teste por quê? se essa pessoa não se adaptou à companhia e ela é uma pessoa boa ela está recebendo um monte de proposta ou o amigo dela alguém que ela se sente confortável está em uma outra empresa e fala cara tem uma posição para você aqui o cara vai na hora e aí você demorou três meses pelo menos para poder achar essa posição contratou a posição gastou dinheiro gastou tempo mas três meses de adaptação digamos que no final do terceiro mês a pessoa fala assim cara não me adaptei e saí você perdeu seis meses você perdeu 50% do teu projeto e você tem que recomeçar aquela linha de receita que você contratou no exercício do ano fiscal subsequente já era além de eu ter gastado dinheiro então eu acho muito tricky a gente errar em contratação de liderança acho inclusive inadmissível que isso aconteça esse é um tipo de erro que não pode acontecer não pode acontecer e muitas vezes acontece exatamente porque a gente preocupa muito com o recrutamento e esquece de fato do onboarding e um outro fator que eu bato muito é não basta também só eu contratar certo integrar certo para a minha companhia qual é o terceiro elemento treinamento o que todas as tropas de elite do mundo fazem o que todos os times campeões fazem eles treinam duro todos os dias por mais que eles tenham a maior concentração de talentos então eu tenho que ter concentração de talentos eu tenho que ter ambiente e cultura e eu tenho que ter treinamento hábito as empresas negligenciam muito o treinamento elas acham que treinamento é contratar um bom palestrante para ir lá falar alguma coisa isso não é treinamento isso é bacana não é ruim não mas é um dos elementos de treinamento agora qual o programa de desenvolvimento de pessoas que a gente tem ali dentro por isso que aqui no G4 a gente desenvolveu um software chamado G4 Skills que a gente fez aqui para dentro de casa mesmo que a gente faz basicamente uma análise de competência do time com base no assessment a gente vê o nível de senioridade do time e sugere uma trilha individualizada de desenvolvimento é como se eu tivesse um PDI um robô para fazer um PDI de cada membro aqui da companhia e esse robô faz o acompanhamento dessa pessoa e o gestor tem um dashboard eu fiz isso para dentro de casa hoje a gente vende G4 Skills para milhares de companhias do Brasil mas a gente fez para dentro de casa porque eu senti necessidade de como que eu desenvolvo as pessoas aqui dentro porque a gente precisa comer a nossa própria comida e faz uma diferença enorme, Rica agora trazendo sobre o teu ponto ainda eu estou super curioso sobre esse negócio que você falou do CEO existe um padrão nas tuas pesquisas que você viu dos CEOs que conseguiram passar a arrebentação dos 70% os 30% que foram bem sucedidos tem alguns padrões existe um padrão nesse tipo de pessoa o que eles fizeram de diferente para passar a arrebentação dos 70% ótima pergunta e eu não quero deixar escapar uma observação tua que tem uma estatística que também ele consolida a tua visão que está muito correta hoje uma a cada seis pessoas contratadas pensam em pedir demissão ou pedem demissão nos primeiros 90 dias um a cada seis então a tua visão está corretíssima isso é um desafio de mercado e o que eu noto agora voltando dos CEOs que tem mais sucesso isso vale para diretores quando a gente fala de onboarding a gente sempre fala dos quatro C's que é primeiro compliance que é o que normalmente as empresas fazem vou explicar como funciona o plano de saúde horário de entrada regras de reembolso compliance segundo clarificação como você deixa claro para cada pessoa qual é o seu papel responsabilidade como o resultado vai ser medido terceiro cultura cultura é importantíssimo porque você estava falando disso a analogia que eu faço sobre cultura é que chegar numa nova empresa é como você chegar morando num novo país você não sabe o que é educado fazer você não conhece ninguém e muitas vezes você comete erros que você vai ser julgado por não conhecer aquela cultura e o quarto é conexões como que você estabelece conexões com as pessoas que tem mais tempo de casa escuta essas pessoas entende a história e a partir daí você cria elos de confiança desses quatro C's o mais importante o que normalmente faz toda a diferença esse último de conexões como que você cria um método para você estabelecer conexões porque a maior parte das vezes que você vê que esse CEO não dá certo ele ficou isolado ele não conseguiu integrar com o time que já existia e aí é um pouco como o futebol também quando os jogadores não compram o técnico de alguma forma que aquele técnico não vai ficar por muito tempo também então esse talvez seja um dos elementos mais importantes então se eu não consigo fazer um bom processo de integração daquele CEO provavelmente ele não vai dar certo agora o que a gente vê que é comum é que o CEO entra na companhia e ele começa a mudar um pouco as peças ali da diretoria ele traz consigo ali um time eu sento no conselho do espaço laser recentemente a gente fez um processo de transição do Paulo Moraes que era um dos cofundadores era CEO a gente contratou o Paulo também que é o ex-CEO do McDonald's que é incrível inclusive está fazendo um excelente trabalho lá no espaço laser de reestruturação eu vejo que quando entra um novo CEO quando ele é bom como o Paulo é ele se integra bem ali com o time e tal mas ele também quer trazer alguns elementos algumas pessoas de sua confiança para que elas possam ajudá-lo naquela missão e aí tirando o espaço espaço laser e falando de outros casos que eu conheço em alguns outros casos que eu conheço quando houve essa troca do tipo the new kids in the block entra ali rola meio que uma panelinha do tipo new kids in the block old kids in the block meio que tipo a galera acaba não se integrando tão bem você acha que é um erro quando eu líder vou assumir uma companhia levar minha crew eu deveria conseguir me integrar com a crew que lá está e aos poucos ir mexendo o que eu noto acho que o primeiro ponto que você trouxe aqui que é fundamental é a gente entender que todo CEO contratado seja ele é da segunda geração ou terceira geração ou é alguém de mercado ele é contratado com mandato você não deixa ele ali olha faça a sua análise faz o que tem que fazer não qual é o mandato e a partir do momento que esse CEO tem o mandato dele você dá um tempo para ele fazer um diagnóstico onde esse diagnóstico passa por se conectar com as pessoas entender a realidade e combinar depois de volta um plano com o conselho do que vai ser feito quais metas quais metas esse CEO precisa atingir e em que tempo ele vai ter para executar e aonde ele precisa de autonomia muitas vezes para mexer as peças a partir do momento que esse CEO combinou isso com o conselho ele volta com o time e fala olha gente esse é o plano é assim que a gente vai executar isso é o que o conselho espera da gente então nota que esse processo a gente está despersonificando não é um CEO que chegou com as ideias da cabeça dele sim um mandato dos acionistas para que seja aquele CEO ou qualquer outra pessoa que sente lá vai ter que conectar e muitas vezes a conversa com os diretores vai ser gente se eu não executar isso daqui não sou eu que vou ficar ou talvez não é você que vai ficar mas a gente está sendo pago para executar dessa forma sobre trazer pessoas de confiança acho que como a maior parte das soluções da vida é uma questão de equilíbrio idealmente você deveria ter tempo para conhecer as pessoas e a partir daí você fazer o diagnóstico para ver uma necessidade real de uma troca e aí naturalmente você quando precisa trocar alguém trazer alguém que você já confia já conhece é algo super aceitável agora o desafiador é quando você já chega e fala assim não eu como CEO eu sempre tenho o meu CFO e aí você tem aquele CFO que tem uma conexão com a empresa inteira todo mundo gosta dele faz um belo trabalho e perdeu só porque você chegou com o seu CFO eu não queria estar na posição desse novo CFO que chega lá ele vai receber pedrada de todo mundo então eu acho que aí entra o cuidado que a gente precisa ter e falando ainda sobre esse processo então de troca a gente viu recentemente o Elon Musk ele concluiu a compra do Twitter e o Twitter notadamente é chamado de uma empresa woke aquelas empresas que preocupam mais com sinalização de virtude do que com trabalho e o Elon Musk é um cara que é super contra isso ele é bem focado no trabalho então quando ele compra o Twitter ele fala eu preciso mudar radicalmente a cultura dessa companhia porque ela está num espiral negativa na visão dele e eu concordo então ele entra ele no Twitter e começa a fazer layoffs assim massivos tirando quase que todo mundo que não se encaixa naquela nova cultura na tua visão essa é uma abordagem válida para a companhia ou você pode esmecer você pode destruir a companhia em um move agressivo como esse quando você tira a base da companhia e troca novamente mesmo sabendo que você quer implantar uma nova cultura na companhia então talvez não existisse outra solução a não ser fazer isso acho que tem alguns líderes como o Elon Musk ou com o Jeff Bezos que eles são super polêmicos na forma que fazem inclusive tem uma série de histórias sobre essas pessoas mas acho que o caso do Twitter acho que o primeiro ponto estava perdendo dinheiro é notado que deveria algo ser feito o desafio que eu acho que você tem é você ter o principal acionista que faz o papel do chairman e do CEO então tudo na cabeça dele muitas vezes pode estar muito óbvio o que as pessoas recebem é só assim bom, está vindo uma execução que a gente não entende muito bem para onde vai ou para onde vai caminhar então o cuidado que eu teria pelo menos dentro das informações que a gente tem da forma como está sendo executado é até onde foi dito para onde estamos indo como chegaremos costumo dizer que o papel do CEO é que nem aquele pai que está dirigindo o carro numa viagem e tem três filhos atrás que não param de falar e o que as crianças ficam para onde a gente vai quanto tempo falta está chegando qual é o caminho e o papel do CEO é estar acalmando a criançada ali no banco de trás com todo o respeito aqui na analogia de estar dizendo os porquês eu acho que toda organização que você não explica os porquês você cria o que eu chamo que você perde justamente a eficiência das relações isso para mim é o que mais mata as organizações custo de transação acho que a gente já falou sobre isso num momento atrás mas vale a pena a gente falar aqui o que é custo de transação quando você vai para o mercado financeiro o custo de transação é muito óbvio eu tinha lá o custo de DOC TED o custo por transação a hora que veio o PIX eu reduzi aquele custo eu zerei aquele custo isso vale o mesmo para as relações como funcionam as empresas quando alguém que você gosta ou confia te pede alguma coisa você vai lá e faz sem pensar duas vezes quando alguém que você não gosta ou não confia te pede alguma coisa normalmente o que acontece nas organizações você usa as regras e a burocracia para explicar porque você não vai fazer ou porque você vai demorar para fazer isso é o que mais mata as organizações então o papel do líder é como é que eu reduzo o custo de transação entre as pessoas para que o trabalho flua de forma mais eficiente então quando você tem um CEO muitas vezes tomando decisões sem explicar os porquês o meu receio é puxa você está criando ali todo um mal estar ali que talvez não precisaria de novo não quer dizer que todo mundo vai confiar em você todo mundo vai gostar das decisões mas talvez ele está perdendo a oportunidade de criar aliados que concordam com a estratégia concordam com as decisões e podem ser inclusive os principais patrocinadores da média gerência ali para estar junto com ele antes de continuar o episódio eu quero te fazer um convite se você é um gestor você precisa saber que empresas que não evoluem morrem por isso criamos a imersão do G4 ela possui três pilares primeiro conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio segundo mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores como eu e que não são professores mas sim empresários bem sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje terceiro networking com outros gestores pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária e por isso oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócio se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores é só entrar em g4educação.com barra mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 imersão e mentoria nela você terá três dias comigo Alfredo e Bruno e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão um verdadeiro MBA de três dias com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa e através de quais eventos você acredita que esse líder esse CEO deveria comunicar esses porquês quais eventos que você vê que são os eventos das companhias de sucesso que você acompanha quais são os eventos que eles têm ali por exemplo vou te falar o que a gente faz aqui aqui no G4 nós somos uma estrutura matricial então nós temos nossas business units e a gente tem os nossos heads das business units são sete business units e cada um com o seu head cada um com o seu time tem as matriciais que prestam serviço para essas business units então temos os heads das matriciais os heads das business units então semanalmente a gente tem a rotina do weekly business reveal que é uma reunião semanal que as BUs fazem entre si para combinar o que tem que ser feito tudo registrado a gente é uma empresa que escreve muito a gente registra tudo que acontece ali tudo no Notion a gente tem do âmbito de diretoria uma reunião semanal de diretoria também antes de entrar para a reunião escreve tudo que você vai falar quem vai entrar ler já comenta ali então a gente entra na reunião só para tomar decisão não tem discussão todas as diretorias tomam decisão ali naquela reunião duas horinhas a gente mata para você ter ideia reunião inteira e tem semanalmente também um alinhamento entre os sócios então todos os acionistas os principais acionistas ali a alta gestão se reúne a gente faz um alinhamento estratégico na reunião de diretoria um alinhamento tático na WBR o alinhamento operacional a WBR por exemplo eu não participo mas eu leio todas então como a gente é uma empresa que escreve tudo eu entro ali terça-feira geralmente ou segunda-feira à noite eu pego leio todas as WBRs e daí eu começo a fazer os meus assessments aquilo que eu preciso saber através desses eventos eu me informo e passo e aí tem o All Hands o nosso All Hands que é a reunião com toda a companhia onde a gente fala um pouco também algumas vezes dos porquês esses são os nossos eventos na tua visão tendo trabalhado com centenas milhares de companhias quais são os eventos de sucesso que toda a companhia tem que ter perdão a pergunta é quais são os eventos que toda a companhia tem que ter para ela ter sucesso na comunicação dos seus porquês para ter sucesso no tratamento da relação das pessoas a forma que você descreveu aqui vocês estão super no caminho certo são os eventos que eu acredito você tem ali os encontros do bode da companhia você tem os encontros com a alta liderança com todas as lideranças e depois o all hands que você coloca todas as pessoas da empresa para você comunicar então isso você faz a gestão e você dá as diretrizes o que talvez eu teria mais cuidado é quando você tem decisões polêmicas ou mudanças muito fortes onde as pessoas vão precisar entender o que mudou no papel delas e aí normalmente o que eu tenho é puxa se normalmente você está acostumado ao bode tomar as decisões será que eu não tenho que puxar a alta liderança para escutá-los e ter certeza se eventualmente a gente não precisa ajustar alguma coisa e aí eu tenho muito do disagree, commit você pode discordar mas saiu dessa sala está todo mundo junto está todo mundo alinhado concordamos em discordar exatamente e o segundo aspecto que é fundamental que muitas vezes quando é uma decisão mais polêmica entenda quem são os influenciadores da tua empresa influenciadores internos são as pessoas que realmente tem uma maior capacidade de interagir de realmente você impactar as pessoas eu costumo ter indivíduos com essas pessoas as lideranças e explicar olha a gente está pensando nisso ter essa dinâmica porque muitas vezes quando você vai para um comunicado para toda empresa se você colocou as lideranças informais para estar com você na hora que começa a subir a discussão essas pessoas ajudam a ajustar aí todas as decisões faz todo sentido cara e uma dúvida assim empresas familiares é super comum principalmente quando estão passando por um processo de reestruturação muitas vezes quando sai do G4 que elas falam puta tem uma série de oportunidades aqui de desenvolvimento da minha companhia de melhora e aí elas veem que invariavelmente isso passa por trocar algumas peças na companhia só que são peças que estão cara há 20 anos na companhia fazendo aquilo então um diretor comercial que está há 20 anos um diretor de marketing que está há 12 anos ali trabalhando que ele foi bom para a companhia até alguns momentos atrás só que a partir de agora de novo essa cadeira já não serve mais para essa pessoa ela já está um pouco acomodada e aí muitas vezes as perguntas que pelo menos eu recebo ali nas imensões do dia 4 eu falo e aí cara troco ou não troco essas pessoas coloco elas meio que de lado no banco de reserva e coloco alguém para atuar mais na tua visão como que eu reestruturo uma empresa familiar tradicional sem criar um caos na companhia mexendo nessas lideranças ali o que você faria no seu lugar acho que o primeiro aspecto é não tenta o Big Bang não tenta fazer uma transformação de trocar todo mundo dentro do mesmo momento o que eu acredito acho que o primeiro ponto é escolhe as batalhas qualquer pessoa que na tua opinião ali está mais atrapalhando não está contribuindo a partir daí tenta fazer um diagnóstico com a frieza porque muitas vezes o que eu vejo também é que as relações são impactadas porque naturalmente aquele executivo de muito tempo respeitava muito o fundador e olha aquele novo executivo como a criança que ele conheceu lá atrás e a gente tem que tirar a emoção do momento e das relações e olhar de novo a contribuição daquela pessoa para o papel que ela tem a partir daí você tem alguns caminhos muitas vezes você pode fazer sim o desligamento você pode mover essa pessoa de área você pode contratar essa pessoa como consultor e você traz alguém que vai naturalmente responder muito melhor mostra para o fundador que possivelmente vai estar ali no conselho ou ainda está ali no dia a dia o quão tem sido o impacto porque muitas vezes o ponto do fundador não é só a gratidão que tem muito valor tem o outro lado que é a gestão do conhecimento a gestão do histórico se você tira muita gente ali puxa quem tem o histórico como é que a empresa vai ser conduzida então a escolha de batalhas é fundamental e a partir daí também uma coisa que muitas vezes a gente é chamado pelas empresas de falar assim puxa a gente está conduzindo o processo seletivo mas eu ainda não tenho convicção que eu vou trocar a esse executivo deixa eu entender o que tem no mercado e aí muitas vezes o meu papel é falar assim olha dentro desse patamar salarial para essa estrutura e para esse desafio esses são os candidatos que tem interesse e aí você compara o que o mercado tem a oferecer com o que você tem dentro de casa existem casos que muitas vezes o executivo se para a minha empresa por esse salário eu consigo ter esse patamar de executivo deixa eu voltar lá e cuidar melhor do meu executivo e tem horas que você diz puxa olha só como eu posso dar um upgrade puxa então sim estou seguro vou tomar a decisão vou contratar um desses candidatos e vou demitir quem está lá porque a gente muitas vezes fica idealizando o job description idealizando o profissional que você precisa só que precisa combinar com os russos será que quem você quer quer você também e a partir daí você entender quais as opções você tem na mesa e você acha que isso deveria ser eu não chamaria de rotina mas sazonalmente o líder da companhia o CEO ali o presidente ele deveria dar uma sondada no mercado nas principais posições que ele tem na companhia para ver o que tem ali quanto que está pagando e eventualmente pensar se deve ou não trocar suas peças você acha que não tem que fazer parte do plantel existe uma estimativa onde o CEO das grandes empresas passam até de 50% a 60% do seu tempo só conversando com pessoas de mercado mapeando potenciais profissionais para trabalhar na empresa porque tem uma questão primeiro de você ter um cheiro do mercado o que o mercado tem para oferecer e segundo que alguém muito talentoso muitas vezes você não vai conseguir trazer essa pessoa na hora que você quer você precisa encontrar um momento tem uma grande empresa tech aqui no Brasil que eu não vou dar o nome aqui mas quem tiver os dados vai saber de quem eu estou falando da CEO ter começado a primeira conversa até recebido a offer foram 5 anos o CTO da primeira conversa até receber a offer 2 anos então como que você tem tratado o scout a forma que você faz de estar conectado com o mercado até para saber a hora certa uma coisa que eu acho fantástica do Vale do Silício que ele diz que todo founder tem a lista de pessoas que ele quer contratar mas ele sabe que hoje ele não consegue mas essa é a minha wish list à medida que eu vou crescendo eu vou tendo projetos ou vou esperando a pessoa se frustrar onde ela está porque isso acontece aí eu tenho um momento certo de trazendo cada pessoa para montar o meu dream team faz sentido como toda relação chega um momento que eventualmente está frustrado e você vai ali tentar buscar essas pessoas agora uma dúvida existem posições que são super complexas de contratar no Brasil vou te falar uma por exemplo CRO o Chief Revenue Officer eu não conheço muito CRO isso pode ser sério eu não conheço nenhum aqui no Brasil deve ter mas eu pessoalmente não conheço a função do CRO é uma função muito específica para quem está nos ouvindo e não sabe o CRO ele é uma pessoa que é responsável pela geração de receita da companhia o que é geração de receita? cara não necessariamente é marketing pode ser fazer um produto novo pode ser participar de projetos de melhoria operacional para gerar mais receita enfim ele controla então a distribuição de lead da companhia controla os eventos que irão eventualmente trazer mais receita para a companhia essa é uma posição super comum é uma posição que tem muito nos Estados Unidos a gente vê muito mas aqui no Brasil eu particularmente não conheço ninguém de destaque assim que seja CRO em alguns momentos eu já me perguntei será que eu tenho que trazer alguém de fora do país para trabalhar aqui na organização sabendo que a minha liderança ela é fluente em inglês mas aí quando eu baixo da liderança obviamente por estar no Brasil eu não posso garantir que você tenha uma fluência na tua visão atrapalha mais do que ajuda trazer uma pessoa que não fala língua nativa? bom acho que o primeiro ponto que você está falando dessa posição o CRO definitivamente não é uma posição comum aqui no Brasil inclusive para mim isso é a evolução do desenho porque ficar quebrando em produto marketing vendas e depois você ficar ali gerenciando uma confusão de pessoas que não se falam ou não tem a mesma estratégia então acho que esse é o primeiro ponto e é por isso que quando você está falando de uma evolução você não pode ficar olhando só o título da posição porque se você olhar CRO certamente você tem poucos mas quando você se aprofunda quais foram as experiências os projetos que cada pessoa pode ter passado não importa se hoje ele está em produtos está em vendas está em marketing mas ele entende o todo e pode ter essa responsabilidade então esse é uma estratégia o segundo elemento sobre trazer um estrangeiro eu acredito que o idioma sem dúvida nenhuma é um desafio e a gente não pode subestimar isso porque a não ser que você tenha uma empresa muito grande aonde você consegue isolar aquela pessoa porque por razões óbvias a quantidade de pessoas que ele vai falar ou ela vai falar não impacta tanto com o inglês mas tem a questão cultural tem a questão de conhecimento do mercado brasileiro dependendo da tua governança a questão trabalhista também você tem um problema aí que vai levar tempo inclusive isso é um dos motivos do brasileiro ter que disputar muito menos posição com gringo do que acontece na Europa que você indiferente que país que você está você está na União Europeia ali você sabe que você pode perder o teu trabalho para qualquer pessoa de um país ali ou mesmo nos Estados Unidos que você tem muito mais dentro dessa dinâmica então eu tomaria muito cuidado para entender qual é a história desse executivo ou esse executivo que vem de outro país para entender puxa é alguém que já rodou vários países se você pegar alguém que construiu sua carreira num país apenas e vir para o Brasil a chance de dar errado é gigantesca também e tem que vir alguém que queira viver a cultura brasileira porque muitas vezes o que eu noto o estrangeiro ele está acostumado quando ele vai numa na China normalmente qual que é o comum ele vai morar num condomínio ali só de estrangeiros só vai em restaurantes de estrangeiros ele não vai viver a cultura chinesa ele nem vai se interessar por aprender o idioma chinês isso no Brasil não dá certo então acho que tem que ser alguém que queira vir para mergulhar e entender efetivamente a nossa cultura um bom ponto você já entrevistou mais de 10 mil pessoas então eu queria abordar um pouco sobre característica de profissionais de sucesso você conseguiu traçar em algum momento uma listinha de coisas que são comuns naquelas pessoas que conseguem se desenvolver bem na sua carreira tem algumas coisas que são comuns ou não isso é depende da posição depende do que a pessoa faz eu acho que quando a gente fala de habilidades sem dúvida nenhuma tem uma variedade grande mas quando a gente fala de características eu consigo sim ter uma intersecção acho que a primeira característica que eu noto é que normalmente as pessoas de sucesso são pessoas que sabem e tem essa consciência que não conhecem de tudo mas sabem que isso é perfeitamente normal mas a sua atitude as suas conexões o seu interesse a sua dedicação vai fazer com que essa pessoa preencha o gap e execute porque isso é um dos elementos fundamentais pode parecer importante do ponto de vista de puxa então é alguém que não sabe vai e corre atrás aprende mas tem um segundo elemento que para mim ainda é mais importante que é aquela velha história quem só tem martelo acha que todo problema é prego verdade e a partir daí a pessoa quer usar aquela caixa de ferramenta que ele tem que normalmente é limitada ninguém tem uma caixa de ferramentas infinita para problemas onde você tem que buscar novas soluções então isso para mim é o primeiro elemento o segundo habilidade interpessoal eu não consigo ver alguém de sucesso que não tem capacidade de se conectar com as pessoas entenda que se conectar não tem nada a ver com ser introvertido ou ser extrovertido ser alguém mais duro ser alguém mais friendly você tem vários estilos mas é alguém que crie conexões verdadeiras com as pessoas terceiro alguém que saiba que o resultado vem através das pessoas isso para mim é fundamental alguém que está sempre puxando o holofote para si que não dá o espaço para as pessoas efetivamente não consegue construir um time de sucesso talvez por último alguém que respire o comprometimento com a empresa alguém que fala assim pô eu estou aqui no meu skin the game o all in eu quero e vou fazer as coisas acontecerem então são pessoas que eu vejo a intersecção dessas características bacana e você acha que algumas dessas características são desenvolvíveis ao longo da vida ou passou dos seis anos de idade ali já era não tem como mais o que eu acredito é que toda pessoa tem capacidade de se desenvolver não existe nenhum soft skill que não seja é possível desenvolver agora tem uma pegadinha aqui que é importante que como a gente cresceu aprendendo só hard skill hard skill é interessante que é o conhecimento técnico para quem não conhece soft skill habilidades interpessoais aqui hard skill qual que é a pegadinha mais de 99% dos módulos de graduação pós-graduação mestrado MBA são focados em hard skills menos de 1% em soft skills só que quando a gente olha a estatística da Michael Page que 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais a gente nota que tem um elefante da sala e ninguém está falando dele existe um estudo de Harvard com Yale que diz que 85% do sucesso profissional e pessoal de alguém é relacionado a soft skills ou people skills da evolução aqui do termo então colocando tudo isso na mesa qual que é a grande armadilha casca de banana hard skill que a gente foi ensinado a aprender como que você aprende hard skill de fora para dentro soft skill como é que você aprende de dentro para fora então para você aprender uma soft skill você precisa de duas coisas a primeira intencionalidade você precisa querer não adianta alguém falar você precisa desenvolver não vai rolar e a segunda colocar em prática não existe soft skill que você consiga aprender na teoria então ah não vou aprender ser mais organizado lendo um livro vou aprender ter uma melhor oratória lendo um livro não vai rolar então isso faz com que você tire as pessoas da zona de conforto de realmente se jogar e eu acho que a maior parte das pessoas não está disposta a isso então para voltar na tua pergunta as pessoas podem podem elas querem elas estão dispostas a pagar o preço aí que faz a diferença acho que geralmente as pessoas não estão dispostas a pagar o preço esse é o grande problema que a gente tem na sociedade todo mundo quer o gelo mas ninguém quer encher a forminha eu vejo isso muito comum principalmente nas gerações mais novas eu vejo que esse senso de responsabilidade esse senso de dever está cada vez mais rarefeito ali infelizmente então o molecada que está me ouvindo aí não existe sucesso do dia para a noite sem trabalho duro viu molecada tem que trabalhar duro tem que se desenvolver tem que fazer o que ninguém está disposto a fazer se você não fizer o que ninguém está disposto a fazer como é que você vai esperar um resultado diferente dessas pessoas não faz sentido nenhum posso contribuir na provocação já que a gente está falando com essa nova geração claro propósito é importante e fundamental só que cuidado com a síndrome do propositite que é querer encontrar propósito em tudo hoje eu não vou escovar o dente que eu não estou vendo propósito hoje eu não vou tomar banho que eu não estou vendo propósito tem coisa que tem que fazer porque tem que fazer se não daqui a pouco o propósito vira desculpa para tudo que dá trabalho é duro vai te desafiar e a gente sabe que o crescimento só vem através dessa vivência exato e cara vou te ser bem sincero a minha vida se eu for pegar as coisas que eu faço 80% das coisas que eu faço eu não gosto eu faço o que eu tenho que fazer adulto então sei lá vamos pegar coisas de saúde o que você acha que eu prefiro comer um hambúrguer ou salada e frango grelhado eu prefiro um hambúrguer mas eu sou adulto eu não posso fazer isso eu tenho que fazer boas escolhas alimentares você acha que eu gosto de acordar 5, 6 horas da manhã todo dia e treinar duro não cara eu gostaria de acordar umas 9 treinar mais ou menos mas eu sou adulto eu tenho que fazer o que tem que ser feito e eu vejo que eu falo muito isso com a minha liderança sobre fazer o que tem que ser feito eu vejo que as pessoas que eu convivo pelo menos que são pessoas bem sucedidas são pessoas que tem isso um pouco mais claro base tipo assim cara eu preciso fazer o que tem que ser feito o que tem que ser feito é isso então eu vou lá e faço aquelas pessoas que ficam postergando aquilo que tem que ser feito e acabam buscando mais o sentido hedonista da coisa deixa eu fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer elas tendem a conseguir atingir menos coisas do que elas gostariam na vida acho que isso serve muito para a nova geração também sem dúvida e para mim tem uma explicação sociológica que como que eu vejo a evolução da humanidade se a gente olhar qual que é a raiz da maior parte das religiões eu não vou falar de religião aqui vamos falar de raiz a maior parte das religiões a narrativa é não importa se hoje você está sofrendo se tua vida está ruim se você se comportar adequadamente você num outro plano vai ser feliz o que que é isso? a postergação da felicidade quando chega o mercado de trabalho no início do século passado qual era a narrativa que foi herança da religião não importa se você não gosta do seu trabalho você vai trabalhar com aquilo quando você se aposentar você vai desfrutar da vida essa era a narrativa só que essa narrativa hoje ela não cabe mais as pessoas querem ser felizes agora só que existe um ponto da felicidade no trabalho que existe uma assimetria entre felicidade e infelicidade a gente é muito melhor em descrever o que nos faz infeliz no trabalho do que o que nos faz feliz é verdade e a habilidade de construção está justamente em a gente colocar e fazer o que a gente não quer fazer para atingir o que a gente quer atingir isso o Bernardinho fala muito e aí para mim é onde se confunde muito o que você falou do hedonismo que eu concordo muito das decisões eu gosto muito do Naval Ravikanti que ele escreve que puxa o sucesso ele consiste basicamente em você ter uma vida contínua trocando maus hábitos por bons hábitos porque os hábitos nada mais são antes do que a gente falar aí da questão comportamental é vício de dopamina a gente tem que escolher como a gente vai viciar o nosso organismo eu posso viciar o meu organismo em comer besteira em dormir bastante em não ter comprometimento em pornografia em álcool em droga e eu posso viciar o meu organismo em dopamina de realização de aprendizado de conexões saudáveis que dopamina que eu estou trazendo para o meu organismo que a única certeza é que o organismo vai entender que aquilo é o caminho vai viciar e vai te puxar mais para aquilo eu diria que o esporte contribui muito para isso eu sou um cara que eu cresci no esporte isso foi muito importante para mim aprender assim a sentir prazer no desconforto sabe então puta eu me lembro que cara na época de expansão de zitax imagina viajando o mundo inteiro o pessoal achava que era bacana nossa o cara cada semana está num país só que por fora era bacana por mim era eu não tenho contato com a minha família eu não tenho contato com meus amigos eu não consigo manter relação com ninguém eu puta eu só trabalho eu cada hora estou num fuso horário eu estou com sono zoado eu não consigo treinar então era um sofrimento muito grande nenhum momento passou na minha cabeça assim falando ah eu vou desistir por quê? porque eu tinha um prazer de ver que as coisas estavam acontecendo tão grande que aquele sofrimento eu via como parte do processo fazer o que né então a mesma coisa é no esporte então você está ali no jiu-jitsu cara o cara que começa na faixa branca ele apanha todos os dias apanha 100% da academia e aí se o cara ele fica ali por um, dois anos aí ele vai pegar a faixa azul aí ele para de apanhar de 100% passa a apanhar de 90% da academia entendeu? e ele vai melhorando ali na azul daqui a pouco ele vai fica uns 2, 3 anos na azul ele pega a roxa aí ele passa a apanhar de 70% 60% da academia só que você vai apanhando cara de quase todo mundo até chegar na preta chega na preta você continua apanhando uma boa parcela também mas você para de apanhar na grande maioria então você vai vendo o prazer que você tem na realização de puta, aquela pessoa que eu só apanhava agora eu consigo ser competitivo agora eu consigo ganhar algumas vezes puta, que prazer eu passar por aquele processo doloroso que foi o prazer na conquista eu acho que precisa ser melhor abordado pela liderança você sabe que isso para mim o que você está descrevendo é um conceito que eu adoro da evolução de sorte o que é sorte quando a gente olha o sucesso que a gente tem dentro do mundo dos negócios existem 4 tipos de sorte existe a sorte aleatória aonde eu posso nascer numa família rica eu posso ganhar na mega cena isso eu controlo zero existe a sorte pelo trabalho duro eu trabalho tanto que uma hora eu esbarro com a sorte existe a sorte por especialidade então eu começo a ficar experiente e a partir daí eu consigo identificar pontos de sorte e eu vou ali atrás da sorte e o 4 que é a sorte por referência eu me tornei tão referência no que eu faço no que eu sou que a sorte vem até mim as pessoas me trazem investimentos as pessoas me trazem oportunidades então no final do dia você nasce dependendo da sorte aleatória você vai pra sorte do trabalho duro depois a sorte da experiência e depois você começa se você fizer tudo certo a sorte da referência você vê que bacana as pessoas falam dinheiro atrai dinheiro quanto mais dinheiro você ganha mais dinheiro você tem condições de ganhar e você descrever nesse ciclo é exatamente o que acontece não é que dinheiro atrai dinheiro porque você vai evoluindo as suas sortes e aí a captação de oportunidade fica cada vez mais frequente porque a vida é isso a gente tem diversas oportunidades você tinha a oportunidade de estar aqui comigo ou estar em outro podcast ou estar no teu trabalho ou estar com a tua família você faz as escolhas as escolhas que você faz quem aloca melhor o seu tempo o único ativo que eu não consigo comprar que é o meu tempo quem faz a melhor alocação tende a obter um ROI melhor um retorno sobre esse investimento melhor então o que eu vejo pelo menos pra mim que funciona muito é eu olho pra minha agenda como se fosse a minha carteira de investimentos eu vou alocar meu tempo no que? o que é importante pra mim? o importante pra mim é com relação ao meu trabalho com relação a minha vida com relação a tudo que é aquilo que de fato importa pro meu objetivo de longo prazo o que acontece? muitas vezes a gente conversa com as pessoas e a gente vê que o objetivo de curto prazo tá bem definido eu quero chegar nisso eu quero fazer aquilo eu quero comprar isso o objetivo de longo prazo tá embaçado a pessoa não sabe com clareza o que ela quer com longo prazo aí a alocação de tempo dela fica ruim porque se você não sabe o que você quer no longo prazo como é que você toma essas decisões agora? afinal de contas eu preciso pagar o preço agora pra eu colher ele no futuro conceito de plantio então o que eu vejo e eu falo muito com os meus executivos sobre cumprir os acordos que eles fazem consigo mesmo eu falo isso pra caramba eu falo cara quais os acordos que você tem com você mesmo se você não conseguir cumprir os acordos que você fez com você mesmo como é que você espera que a vida te retorne aquilo que você tá buscando não tem como eu adorei e esse pra mim é o conceito de performance performance não é uma churrascaria rodízio que você mete tudo que dá pra dentro performance é aquele alacate caro que você escolhe muito bem o que você vai colocar pra dentro performance é um jogo de escolhas aliás a vida é um jogo de escolhas quanto mais consciente a gente tiver dessas escolhas maior a chance da gente atingir o que a gente quer atingir inacreditável olha o papo que a gente teve com esse cara que é sempre bom a gente se encontrar né doutor o papo com Baza como vocês viram foi incrível ele é mentor do G4 Educação ele tem um programa de formação em gestão de pessoas junto com o Vabo e com o Bernardinho se vocês quiserem explorar isso em dois dias e dezenas de horas ali com esse homem ali pessoalmente sendo mentorado por ele deve ter um link em algum lugar aqui por onde vocês podem se inscrever na emissão de gestão de pessoas que você aborda o que mais cara além de a gente barre todos os temas como você desenhar a sua estrutura organizacional você recrutar bem fazer o onboarding como dar feedback de forma adequada como demitir como estruturar a remuneração que você vai ter para os executivos como você refletir desses novos modelos de trabalho o que é híbrido o que é presencial aonde cabe o virtual acredito que é aonde normalmente a maior parte das pessoas tem dúvidas infelizmente os MBAs as escolas não tem preparado os líderes para esse novo mundo que a gente vive perfeito eu costumo dizer que é o seguinte cara se você quer arrumar emprego MBA pode ser um bom caminho se você quer gerar emprego vem para o G4 Educação que aqui só ensina quem faz obrigado Baza foi um prazer estar com você adorei valeu gente até a próxima tchau 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 tchau